Música Aliás, na categoria de percussão, banda de percussão, a escola estadual José Caldeira da Costa, do município do Manta. Na categoria de percussão, banda de percussão, a escola estadual José Caldeira da Costa, do município do Manta, do município do Manta, do município do Manta, do município do Manta. Música 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 Música